Saudade Saudade, eu te matei de fome E tarde, eu te entrei com a mágoa Se hoje eu já não sei teu nome Teu rosto nunca me deu trégua Milagre seria não ver No amor essa flor perene Que brota na lua negra Que seca mas nunca morre Verdade, eu te cerquei de longe E tarde, eu gostei O amor essa rima breve Que o brilho da lua cheia Acorda de um sono leve E aí 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 E aí